Eu vou, eu vou segunda-feira agora. E como lançou para os meros mortais o FIFA hoje, olha aí, o EA FC hoje, né, porque não é mais FIFA. Certo, pessoal, podem chegar. Vocês perceberam que tem gente nova por aqui. Hoje eles começam a jornada rumo à equipe titular. Agora esse caminho pode ser longo. Vamos dar as boas-vindas, tá bom? Maravilha. Aí a gente vai jogar ele hoje e domingo. Amanhã, acho que se eu for fazer a live, é só a noite. E aí eu vou jogar alguns jogos que eu recebi chave. Então vamos lá, para a gente renovar o contrato, a gente precisa ter 22 tríole certos na temporada, eu acho, presumiu, né. 19% das partidas com o titular, 2 gols de cabeça, vixe. Passos com o titular opcional, vitórias, 1 opcional. Eu posso escolher um time-alvo, se eu quiser me transferir. Eu quero ir depois, se tudo der certo, né, ir para o Milan. Vamos ver se a gente consegue, né. E vamos lá. Agora tem isso. Antigamente não tinha, né. Esse esquema de você... É... De você escolher o clube que você quer. Antes era meio que aleatório. Então... Vamos, agora... Agora tem essa opção. É, muda o nome e continua mesmo, é. É basicamente isso. Vamos avançar aqui, que agora a gente tem uma partidinha no Amistoso aqui, né. Charlotte FC. A gente vai entrar no segundo tempo, então, 1x1. Olha a alteração que todo mundo queria ver. E a promessa da base entrando em campo pela primeira vez, Caio. E boa sorte para... Nota. Fazer um gol, uma assistência. Fazer um gol do mínimo de fora da área. Caraca, vamos pela nota, meu. Levanta a bola na área. As duas times de azul, aí basta, hein. Vão descendo. Chance de contra-ataque. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Ligado. Corta o passe. É assim, se você cumpre esses objetivos, você ganha mais experiência, entendeu? E, claro, você consegue se manter como titular, ou virar titular, se você ainda é reserva, né. Bom corte. Eles vinham com perigo. Atenção, cruzamento pra trás. Levava perigo. Mas é só tiro de meta. Banhou da bola. E se você não cumpri-los, você perde moral com o técnico. Mais ou menos isso. Você tem que estar sempre cumprindo os objetivos, pelo menos, né, a maioria, não todos. Hum, fraquinho. Isso, pra se manter no time. E até pra dar meio pra poder, né, se destacar e conseguir transferências, né. O negócio foi anunciado oficialmente pelos Blues hoje. É, senão não joga, exatamente. O time foi cirúrgico no mercado. Mandou bem. Tem uma câmera melhor, não? É, vamos lá, clássica, que eu tô acostumado. Parece que não fez muita diferença, inclusive, mas tudo bem. Sem riscos, afasta a bola. Roubou o limpo, na boa, na moral. Recupera a bola. Vai descendo pro ataque. Eu tô demais. Bola com o Benedetto. E tem essa também. Se você ficar fora da posição, você perde ponto ali na sua média geral, se você der passe errado, se muito fome, enfim. Como se fosse na vida real mesmo, sabe? Só essa bola. Isso. Vou falar. Chute longo, previsível. Bom pro goleiro. Cavani. Bola com o Benedetto. Passa por todo mundo. Que cruzamento perigoso. Esse é Benedetto. Vai bem. Faz a defesa. Perdeu. Perdeu. Perdeu a posse. Ah, que legal. Agora o YouTube te dá a opção de... De você colocar o edge a cada X minutos e ele passa mesmo. Igual a Twitch. Interessante, cara. Legal. Eu tinha configurado, mas não tava botando fé, não. Mas tá passando aqui. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Dá da hora isso. Ramires. Chega pra cortar o passe. Vai, time. Põe a bola aí, meu. Isso. Obrigado pelo passe. Acevedo. É um ruim de jogar. O Carreira é isso, né? Você não consegue controlar todo mundo, né? Dá um desespero. Christian Medina. Acevedo. Medina com a bola. Ele deu no gol. Segue o empate. Defesa fantástica. Não tem mais muito tempo no relógio. Tá salvando o time da derrota. Arrepia a bola dali. Corta o pano. Vem, viu? Retoma a posse. Segue no ataque. Atenção, pá. A goleirinha. Vem no lance. Pega o goleiro. É isso. Canteio o instante final do jogo. Pode ser a bola decisiva. Tá. 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 Acabou. A câmera tá longe, cara. Pra mim tá longe. Não sei se tá sem pressão só ou não, mas... Tivemos estreia hoje. Saio do banco pra jogar no time de cima, nos profissionais, Caio. Foi bem, Vilani. Parece. Não. Mas tá bom, né? Acho que precisa de uma sequência de jogos. Não só pra mostrar serviço, como pra encaixar melhor no esquema do time. Eu vou... Mudar aqui. Aí, tá vendo? É... Tem lá os objetivos. Faltou dois. Eu não cumpri. Perdi cinco. E aí, tem aqui, ó. Olha lá. Eu ainda continuo como reserva, tá vendo? Quando passar da última barrinha, é que eu sou titular. Não, vamos notar zero a zero. Vamos ver se a gente consegue melhorar. Vem aí a substituição no jogo. Fazer alguma coisa diferente. Tem algo diferente pra buscar a vitória, Vilani. Taxa de cruzamento em 10%. Um gol, uma assistência. Anota. Vamos pra nota. É, aqui no Brasil é meio comum esse termo. Cada lugar tem um nome diferente, né? Cavadinho, lençol, cobertura, enfim. Dinâmica é muito perto. Ou não? Vamos ver. Parece que não muda, pô. Tá ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. Falta passe, é isso, filho. Vem descendo, ganhando terreno. No ataque. Faz. Boa visão, vem o ataque. Atenção, pro gol. Defesa tranquila. Eles vêm pro ataque descendo a ladeira. Hum, carreguei demais. Com coragem, sem cometer o pênalti só na bola. 25 minutos, segundo tempo. Tem muita coisa pra acontecer. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Saiu bem, saiu bem. Vamos lá. Tinha que ter aquele corte no meio do caminho. Tinha que ter aquele corte no meio do caminho. Tinha que ter aquele corte no meio do caminho. Tinha que ter aquele corte no meio do caminho. Cabeceio preciso, cabeceio pro fundo do gol, Caio Posicionamento e movimento do cabeceio perfeitos O Lênero ficou no meio do caminho, pô, aí ficou fácil, né? Facilitou nossa vida O técnico tá feliz da vida com o gol Eles estão na frente agora O jogo vai ficar mais tranquilo pra eles, Vilani O placar finalmente aberto Vem o gol, só no segundo tempo, tá 1 a 0 Boa Atenção, choque Passou Por muito pouco ela não entra Que tiro Ah, então, eu mudei, mas parece que não mudou nada, tá ligado? Ih, perdeu o zagueirão, ih, perdeu o zagueirão Tá lá Primeiro gol com o profissional Amo o time Ei, zagueirão, hein? Tirei gol pra soca Todo mundo lembra da primeira partida Do primeiro gol como profissional Que momento tá vivendo esse menino? Menino, né? Ali eu tive que adulterar a minha idade em 10 anos, né? Porque a idade menor é 97, né? É porque se eu colocasse 87, eu teria quase aposentado, né? E Esport se informa 2 a 0 no placar Se bem que tem um cara lá no Japão Que tá com mais de 50 anos lá jogando Até hoje, né? Levou a melhor Corta o passe Mata o ataque Lateral tá livre, pode carregar Fecha Nossa, quase Só perto essa Mas tomou a decisão errada Encheu o pé Em vez de bater colocado Não precisava Christian Medina Reta final A cabeça pensa A perna não obedece Faltam 10 minutos pra acabar o jogo Hum, quase errado Foi, foi Verdade, também O Jermi lá é Isso mesmo Vem descendo em direção ao gol Atenção pra voltar o jogo Tem jogo ainda Bateu na trave Hum, demorei pra passar Hum, demorei pra passar Bom passe Hum, já fez demais Não, mas se pesquisar Tem um jogador japonês Lá na liga A gente tá jogando na J-League mesmo 52, 53 Não sei, ele tá jogando até hoje Eu acho Parou, parou Atenção Substituição Vem com o escanteio Bola cruzada na área Bola roubada de volta O ataque pode ser bom Tá pedindo não Tá pedindo não Vambora Tá lá Boa, time Que contra-ataque, hein Tá jogando soltinho Solte O mais solto que a Rojibó Tá muito a gusto Begou a bola Deixa comigo Liso Caio Ribeiro Mais solto que o quê? A Rojibó Acho que eu gostei Já tá nos acréscimos Eu achei difícil o head-trick Ó, lá tá 10 já, cara Pô, aí sim Vai pintando goleada 3 a 0 Não tá nos acréscimos? Não, não tá nada, vixe É, dá tempo, hein Quem sabe Tá lá Pronto, boa cerebral Ó Que isso É muito acrobata, rapaz E foi E quase deu ruim Essa movimentada aí Ficou feia, hein Não perca a conta Goleada 4 a 0 4 a 0 E sofreu no primeiro jogo Já Aê, boa Dá a bola aqui, rapaz Obrigado, divisão Ah, taxa de cruzamento Não fiz nenhum cruzamento Então não Ah, eu virei titular já Então vamos lá Pro jogo Ah, como titular agora Aí sim Ah, tem que colocar um estilo Bola parada Testada firme Passe direto Passe longo Lateral longo Acrobata Vamos por bola parada Tipo os perks Aí, dá pra jogar Aí, ó Tom pode jogar o FIFA Tem perks aqui, ó RPG E foi não EAFC Dar uma assistência Recuperar a pasta de bola uma vez E implementar a nota Pronto Vamos recuperar Lá, Paulo Vambora É só uma parceria pra mim, viu? Informação De mais um dia de futebol Cuga Vilani Na narração E comigo Com comentarista E grande amigo Caio Ribeiro É pré-temporada ainda E hoje termina a fase de grupo Ninguém vai fazer feio Concorda? A expectativa é de uma partida De alto nível De grandes emoções Torneios de pré-temporada São sempre uma festa Vilani O primeiro O primeiro que eu perco O primeiro que eu perco Mesmo assim Chegando hoje Na terceira e última rodada Da fase de grupos Eu acredito que ninguém Vai querer ter uma atuação Fraca em campo Uuuuh É só pertinho Pra abrir o placar Caio Comecinho de jogo Que chance Uma chance Que pode custar Caio lá na frente Caio, esse cara tá voando Tem tudo pra decidir o jogo No último jogo Ele arrebentou E marcou três vezes Vamos Pode partir Tá com espaço Hum, fraquinho Mal recuou Pro goleiro Que chance Cara a cara Bola retomada Posse de bola é deles Já perdi mais de volta Segurança Não dá rebote Cala a bola É uma bola Chega pra travar Bom corte Leu bem o lance Vamos Maury A equipe desce Pro ataque Ih Ih Lissandro Boa goleirão Goal Defesa tranquila Na cara do gol Caio Que isso É bem ruim Quando você pete Um gol desses De tão perto assim Vilani Mas acontece Acevedo Levantou Pode ser bom De volta Atenção Mandou pra trás Pênalti 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 Jogado Imprudente O árbitro Deixa por isso Mesmo Pelo jeito O árbitro Entendeu Que o pênalti Já era De bom tamanho Pra mim Não Pra mim Era lance Pra cartão Sim Olha Nossa Recuou pro goleiro Brincadeira Tem a batida Do escanteio Na área Boa Interceptação Pressão Matar Pra fora Que tiro Raspou A trave Lançamento Pelo alto Perigoso Leu bem A jogada Intercepta A bola Opa Falta não Rolou Assim não Né Acabou 0 a 0 Acabou Intervalo De jogo Lá pra ter sido Melhor Né Tá Tá Bão Tem que dar uma assistência Também Vamos lá Vamos tentar Então Se alguém chegar comigo Eu consigo Né Faz Tem que tomar Cuidado Aí Atrás Donate Toma a bola De volta Nossa Achei que nem a bola Nem ia vir Em mim Já tava com O botão Pra interceptar Apertado Vai conduzindo Com a bola No pé Vai mais pra trás Tem que jogar A bola Muda de dono Olha a chance Do contra-ataque Nossa Que passo horroroso Hein Ramires E o time Vai pro ataque Não durou O ataque E É pra passar Defesa Tranquila Errou Caracal Fico medo de bater Goleiro Chutar em cima do goleiro Contratação confirmada Pelo Arsenal Tudo assinado E agora é esperar A estreia dele Que presentaço Pra torcida Vilani Pra fazer E desempatar Mais Pronto Olha lá O objetivo já tá alcançado Os dois Os três né Bom A nota ainda pode diminuir Mas Assistência E desarmes Perfeito Achei que ia tá impedido Não tinha muito espaço A marcação Tava ali em cima Mas ainda assim Conseguiu fazer o gol Ela tá impedido É super pouco O técnico Vibrou muito Com o gol E dá pra entender Tira um peso Das costas E agora O time Tá em vantagem Agora é só jogar Mais tranquilo Agora Boa Finalmente Placar aberto No segundo tempo 1x0 Não A coisa que eu vi que mudou São as notas Era difícil pegar 10 No outro FIFA Agora tem Tá fácil Eu fazia head trick E tal Assistência E não conseguia Ficava com 9,5 Ou 9 Ganha É Ganha sim O principal aqui É cumprir os objetivos Durante Que aparece ali Na partida Claro que se você jogar bem Também ajuda Mas o principal É fazer treinos Né Treinar sempre Tirar as notas altas Dos treinos E Cumprir os objetivos Cavani Vai fazer Pra matar Defendeu Tava esperto Alter 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 No atacado Dos dois times Ninguém se acomoda Por aqui Falta Ficou feio No carrinho Ele faz a falta Ó a câmera Em primeira pessoa No juiz Hein Ô louco Ele Joga Tem que tomar cuidado Ele E Levanta a bola na área Pressiona e rouba Continua no ataque Nossa que chute foi esse Acabou Tá lá, tá bom 1 a 0 ganhamos Fizemos a nossa assistência Tá bom O que valeu mais foi a eficiência Isso fez toda a diferença nessa vitória Por um gol Tô jogando de volante Isso porque eu marquei lá como meio atacante Mas tá bom Acho que não tem tua posição no time Aqui eu compreitei todos os objetivos Consegui a nota Consegui a assistência Só não fiz o melhorado ali Quero recuperar a bola 3 vezes Fiz duas Mas tá bom